Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Espectro Cinza. Eu me chamo Glenda Varotto, atualmente conhecida como Selva, e após esse longuíssimo hiato, eu volto para tratar de um assunto consideravelmente controverso, que é o papel e a justificação moral da raiva em favor dos movimentos sociais contra o status quo. Para quem já me conhece há bastante tempo, sabe que o meu posicionamento sempre foi bem contundente, bem radical, bem sólido contra essas manifestações temperamentais e enérgicas, porque tende a incitar, a ensejar bastante revolta, resistência e também uma dinâmica de revanchismo por parte dos leigos e também para aqueles que fazem parte de grupos socialmente favorecidos. Então, o discurso pacifista tende a ser mais sedutor, mais convincente. Entretanto, após aquele caso do George Floyd, eu fui bem impactada, eu tive acesso a um determinado artigo que defendia esse posicionamento, não apenas como um tipo de manifestação compreensível, mas também com uma justificação moral que eu achei muito interessante. A partir dele, eu também li mais sobre o assunto, eu li outros autores e eu achei interessante construir um dossiê em favor desse posicionamento e após alguns dias fazer um outro vídeo com um posicionamento contrário. De modo que a gente consiga construir um posicionamento mais sofisticado, que ao mesmo tempo que seja compreensível com os movimentos sociais, mas também sem perder o foco que é, de fato, sim, alcançar uma sociedade mais justa, mais igualitária, através de um discurso que seja sedutor, que seja convincente argumentativamente, e não apenas através de moralismos e de ordenações a respeito de como as pessoas devem pensar ou como elas devem agir. Uma coisa que é importante vocês saberem é o seguinte, eu não tenho nenhum tipo de compromisso com nenhum posicionamento no espectro político, como se eu fosse refém deles, como se eu tivesse que pensar de determinada maneira porque liberais pensam assim, porque feministas pensam assado, porque não sei das quantas. Não. A minha intenção é manter um discurso, um posicionamento, uma postura intelectual que seja ética e moralmente coerente e honesta com aquilo que eu realmente acredito a respeito daquilo que eu concluí através dos meus questionamentos, através de um processo de reflexão. Outra coisa, eu sei que é doloroso, que é desagradável ser contrariado, pelo menos na maioria das vezes, 99,99% das pessoas não gosta de ser contrariado, da mesma forma que eu também não gosto. Então, eu sugiro que você se coloque numa posição de absorção passiva, de humildade intelectual, para receber essas novas ideias, novas informações, porque eu diria que é uma forma, é uma possibilidade de ser menos doloroso e menos agradável e também mais frutífero e contributivo para si mesmo, tanto quanto para o debate intelectual como um todo. Então, eu espero que vocês, a partir disso, consigam aproveitar muito mais o vídeo e que seja muito mais rico, muito mais informativo do que simplesmente se colocar numa postura de resistência e de julgamento. É, porque não sei o quê, é, porque eu já sabia disso aqui, é, porque vocês pensam assim, é, porque vocês pensam assado, porque isso é previsível. Então, relaxa, o mundo não vai acabar por conta desse vídeo. Ele não é definitivamente a grande verdade sobre a realidade, sobre os movimentos sociais e como as pessoas devem ou não devem agir. Eu não sou dona da verdade, eu não sou aqui a grande deidade, detentora da sabedoria, todo mundo sabe disso, mas é que é importante que as pessoas saibam qual é a minha pretensão, qual é a minha intenção e como é, de verdade, a minha posição, a minha postura em relação a esse assunto, que eu realmente considero muito importante, muito relevante para os movimentos sociais, tanto para essas causas que eles defendem. Esse vídeo, ele não está voltado necessariamente, exclusivamente, para determinado grupo, seja para LGBTs ou negros, indígenas ou brancos, enfim. Entretanto, com tudo, todavia, ele possui uma certa preferência para pessoas que estão numa condição de favorecimento social. Justamente porque as pessoas que estão numa condição de minoria, elas já estão meio que cansadas de ter que lidar com a própria situação de desfavorecimento social e ainda ter que se explicar para os outros, né? Então, essa minha postura, na verdade, ela tende a ser mais didática para pessoas que estão numa condição de privilégio e que muitas vezes tem uma certa preguiça, ou diria que até mesmo uma apatia, oriundo do próprio conforto, da própria zona de conforto, de favorecimento e privilégio social, ok? Portanto, eu pretendo tratar desse assunto da maneira mais didática possível. Mas, vamos ao que interessa. Ok, vamos partir de um pressuposto que determinada situação, sim, foi entendida como injusta ou discriminatória. Tudo isso fruto de algum tipo de preconceito. Pode ter sido racial, socioeconômico, ou de orientação, identidade e gênero. Enfim, não vamos aqui abrir todas as alternativas e possibilidades de que talvez não tenha sido. Até porque é impossível todo mundo concordar 100% que determinada situação, sim, foi injusta, preconceituosa ou discriminatória. É impressionante. Não importa o quão absurda ou quão explícita aquela situação tenha sido, sempre haverá um resistente ou um dissidente, em algum nível, em alguma situação. É impressionante. É um pouco revoltante, realmente. Mas, não vamos aqui corromper o nosso raciocínio por conta das nossas emoções envenenadas. Tá, mas e aí? O que fazer diante dessas situações de preconceito e discriminação? A gente tem que se perguntar algumas coisas. Qual é o tipo de preconceito que essa pessoa está passando? E o quão recorrente essa situação é na vida do sujeito? Porque, provavelmente, essa situação não aconteceu só uma vez, mas várias. Geralmente, são situações que punem ou negligenciam os indivíduos, dadas suas características intrínsecas ou inalienáveis, ou, ainda assim, muito difíceis de serem superadas. Então, o primeiro caso é cor da pele, textura de cabelo, largura do nariz, até mesmo altura, ou, senão, uma desvantagem socioeconômica. Ainda que não seja uma característica intrínseca, inalienável do sujeito, ainda assim, é extremamente difícil de ser superada. É um obstáculo muito complicado, que é o caso da mobilidade social. E eu acredito que todo mundo aqui já passou por uma situação de injustiça, em primeira pessoa, tanto quanto de espectador. Então, geralmente, o que isso causa na gente? Irritação, raiva, enfurecimento. A gente fica querendo fazer alguma coisa a respeito daquilo, e, principalmente, quando a gente é impotente, a gente fica com mais raiva ainda. Por quê? Porque isso é a respeito de uma norma, de uma convenção, de uma regra que foi violada, por conta de situações nas quais as pessoas não têm nenhum tipo de controle. Ou seja, uma pessoa está passando por racismo. Qual é o tipo de controle? Qual é o tipo de ação de agência que a pessoa tem diante desse tipo de injustiça? Praticamente zero. A depender do posicionamento do status quo do sujeito, ele vai sofrer algumas consequências, que é empobrecimento, exploração, ameaças de ataque físico, irregularidade institucional, marginalização social e política, e degradação psíquica. Quando uma pessoa passa por uma situação X de preconceito e discriminação, ela vai sofrer pela razão em si. Quem, além de sofrer pela situação, também sabe por que ela está passando por isso, vai sofrer duas vezes. Ela vai se aborrecer. Isso que lhe causará raiva. Por quê? Porque não se trata apenas de uma expectativa que não foi sanada. Ah, eu gostaria que fosse de uma forma, mas foi de outra. Eu vou citar alguns posicionamentos a respeito da raiva rapidamente. Como, por exemplo, o de Aristóteles. Ele entende que a raiva, na verdade, é um sentimento de virilidade. Entretanto, deve ser moderada. Os estoicos pensam, em contrapartida, que a raiva deve ser completamente eliminada. O mesmo, os budistas. Sêneca, ele já tem um posicionamento de que a raiva, na verdade, ela é um sentimento hediondo e enérgico. Abre aspas. As outras emoções têm algum elemento de paz e calma, enquanto esta é totalmente violenta e tem uma onda de ressentimento, furiosa, com uma luxúria desumana. Sangue e punição sem pensar em si mesmo, se puder machucar o outro, lançando-se sobre o ponto da adaga e ansioso por vingança, pois pode arrastar seu oponente com ela. Com certeza, é um trecho bem poético e também verdadeiro, na minha opinião, porque a raiva, além de ser um sentimento frenético e intenso, também é muito difícil de ser controlado, coibido, a partir do momento que é liberado pela primeira vez. Então, o que a gente percebe? Que a partir do momento que a gente manifesta é um sentimento de raiva muito intenso, é muito custoso para que a gente volte ao estado psicológico anterior. Então, a partir do momento que a gente eleva o tom de voz, é difícil que ele volte, que ele retroaja ao nível anterior. Entretanto, o que a gente percebe? Que geralmente esses defensores, tipicamente pacifistas, possuem uma certa condição, eles compõem uma parte privilegiada e favorecida da sociedade, que acaba os limitando nas suas experiências, nos seus sentidos, para que eles consigam perceber o quão irritante e desagradável é passar por situações regulares de injustiça por pessoas diferentes e por situações também diferentes. Se essas pessoas passassem por essas situações, no mesmo nível que os desfavorecidos, muito provavelmente eles também entenderiam essas reações enérgicas. Mas o que a gente percebe? Que as pessoas, na verdade, elas não foram escravas. Que elas não fizeram parte de algum grupo que foi marginalizado ou perseguido sumariamente. Ou seja, qual é a origem dessa alienação? Simplesmente porque elas não foram expostas aos limites das suas emoções. Essa é uma coisa interessante que a gente vai percebendo a partir de determinadas experiências que a gente vai tendo ao longo da vida. A gente analisa determinada situação de fora, de um posicionamento de observação, de mero espectador, e a gente não compreende exatamente por que as pessoas reagem de determinada maneira. A partir do momento que a gente vive aquilo em primeira pessoa, a gente começa a encaixar os elementos, a encaixar, a compreender a reação daquelas pessoas que a gente observou anteriormente. Por quê? Porque até então a gente não tinha sido exposto aos mesmos estímulos, a gente não tinha chegado ao limite das nossas emoções para que a gente compreenda o porquê que as pessoas reagem de determinada maneira. Seria, por exemplo, sei lá, uma pessoa bater o dedinho na quina da mesa. Talvez a reação dessa pessoa tenha sido muito intensa, muito dramática. Simplesmente porque foi uma partezinha muito pequena do seu corpo que bateu em algo, então pra que reclamar tanto? A partir do momento que tu também bate o dedinho na quina da mesa, aquilo começa a fazer sentido. Nossa, isso vai pra caralho. E é isso que nós também chamamos de privilégio epistemológico, porque é a partir das experiências, por nossos sentidos, que nós conhecemos o mundo e a realidade. Então ainda que a gente escute sobre alguma situação, ou sejamos testemunha, leiamos sobre algo, existe uma limitação a respeito do que é de fato viver aquela situação. E o que a gente tende a pensar sobre essas pessoas que vivem isoladamente em nossas bolhas de realidade e que julgam os outros, as pessoas que pedem ajuda e que esbravejam, que reagem de uma maneira fervorosa? E essas pessoas são arrogantes. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão numa posição de proteção, de extremo conforto, que façam que elas não entendam as reações alheias, e também elas têm tanto acesso, tanto conforto na sua própria realidade, que além delas não escutarem a reclamação das outras pessoas, elas não estão interessadas, elas também acham que é muito fácil sair dessa mesma situação. Ou seja, para elas está tudo muito fácil, para elas está tudo ao seu alcance, então elas não conseguem compreender. Ué, se está tão ruim assim, por que você não sai dessa situação? Por que você não faz algo a respeito? Em contrapartida, estar exposto a inúmeras situações distintas de preconceito e de injustiça ao longo da vida pode enviesar, prejudicando assim o teu raciocínio rigoroso a respeito de uma suposta injustiça. Como diz o ditado popular, gado escaldado de água fria tem medo. Então ela passa a ser ludibriada pelo ódio, fazendo com que ela suspeite de pessoas, que ela não precisa suspeitar, ou até mesmo reagindo de uma maneira desproporcionalmente mais grave do que corresponde de fato à realidade que ela está passando ali. Entretanto, também é compreensível que uma pessoa que tenha tido a sua moral, a sua concepção moldada pelo ódio reage da mesma maneira. Entretanto, o que a gente percebe? Uma completa apatia, um desinteresse em compreender de fato por que as pessoas estão assim com tanta raiva, por que elas reagem de uma maneira tão furiosa. E uma das formas pelas quais a gente pode desprezar o sentimento dessas pessoas é justamente fazendo o que? Desmerecendo as suas necessidades e as suas pautas, através do que? Então, sabe aquele tio que fica te infernizando durante muito tempo e tu não reage? Tu se cala na esperança de que ele pare, mas ele não para. E se tu reage, tu reclama, o que ele diz? Ah, é brincadeira. Não precisa levar isso a sério ou não. Ou seja, não importa o que você faça, ele nunca vai reconsiderar, parar para refletir sobre o teu incômodo. É uma dinâmica verticalizada de poder. Ou seja, essa pessoa quer decidir sobre como você deve se sentir a respeito de si mesma e de como ela te trata. E aí algumas pessoas vão dizer Ah, não, mas aqui existe um meio termo, existe uma maneira mais civilizada, sofisticada de reclamar, de reivindicar as próprias pautas. Calma aí que esse momento vai chegar. Voltando ao raciocínio interior, o que a gente percebe? Que geralmente se desmerece, se deprecia o incômodo da mulher vindo do misógino e também se continua, se mantém uma dinâmica objetificante e degradante sobre o público LGBT e outras minorias, como indígenas, negros, pobres. E geralmente os pacifistas, ainda que eles sejam bem intencionados, há uma possibilidade interpretativa de que seja uma mera apatia. Ah, não é tão importante assim, tu tá exagerando. Ah não, é só uma brincadeira, não leva tão a sério. Ok, mas quem é que decide isso? Tu, que tá numa condição de favorecimento, tanto quanto outras pessoas, que se posicionam da mesma maneira? Porque o que a gente percebe? Que muitas vezes esse tipo de posicionamento ele é baseado no quê? Ah, é do seu próprio umbigo. Então muitas vezes essas situações, elas não são sobre você, são sobre os outros. A gente tá repensando, a gente tá refletindo sobre o incômodo de outra pessoa que tá sendo manifesto. A gente tem uma tendência natural a se colocar em primeira pessoa, se colocar como primordial, fundamental, sobre qualquer tipo de estímulo, sobre qualquer tipo de dinâmica. Então quando não é sobre nós, a gente estranha, a gente não sabe exatamente como pensar. E ainda que a gente saiba como pensar, muitas vezes a gente não quer pensar sobre isso. E se a gente pensa e a gente conclui que talvez a gente esteja errado, ou de certa forma prejudicando alguém, mas é que abrir mão desse tipo de atitude de agência que talvez esteja prejudicando alguém faz com que a gente tenha que abrir mão de determinado comportamento, falta que a gente simplesmente ignore e trate como se fosse um outro assunto. Você não se importa, porque foda-se, eu acho que eu sou assim mesmo e eu não vou abrir mão do meu conforto e dos meus privilégios. Tem uma ideia que eu acho extremamente importante, que é fundamental pra compreender essa dinâmica de inversão do ônus da responsabilidade. Quem já teve contato com o movimento feminista, que hoje em dia é um pouco difícil não ter tido contato, quem compreende um pouco dessa ideia de responsabilização de vítimas vai entender que, por exemplo, existe uma linha tênue entre o pragmatismo, uma ação estratégica pra te prevenir determinadas violências, determinadas agressões, pra de fato uma responsabilização moral a respeito da violência que tu tá sofrendo. Algumas pessoas não conseguem fazer essa de extinção. Então, o que a gente percebe? Que muitos críticos da beligerância dos movimentos sociais, muitas pessoas que marginalizam, que fazem questão de marginalizar esse tipo de discurso, coloquem a culpa, a responsabilidade moral das vítimas nelas mesmas. Então, o que a gente percebe? Geralmente, o que essas pessoas falam? Ah, é a culpa do racismo dos próprios negros. Ah, porque eles mesmos não gostam dos próprios traços. Ah, porque o movimento feminista é extremamente beligerante. Porque elas são demagógicas. Por isso. Porque é justamente por conta dessa típica polarização de movimentos sociais que as pessoas não se agregam ao movimento. É por isso que elas continuam resistindo dessas pautas. É por conta dos próprios grupos que ninguém consegue se interessar de ser convencido e seduzido pelas suas reivindicações. E, ainda que exista razão nisso, que de fato não é estrategicamente eficiente, é moralmente compreensível que essas pessoas reajam dessa forma. Existe uma distinção clara aí. Eu preciso fazer uma observação que não é por conta desse vídeo que necessariamente agora eu vou virar uma defensora das reações tranéticas e racionais e temperamentais dos grupos minoritários. E é isso que a gente chama de injustiça parasitária. Eu gosto bastante desse termo. Ele realmente consegue expressar, manifestar bem essa ideia de arranjo social claramente injusto e que depende dessa dinâmica verticalizada de poder em que as vítimas são chantageadas justamente por estarem numa situação de desfavorecimento. E essas pessoas que já estão sendo vítimas de irregularidade institucional, morrendo de fome, sendo perseguidas injustamente pela polícia, sendo excluídas das vagas de trabalho, de acesso a recursos, a educação, excluídas até mesmo das possibilidades de afeto, de reconhecimento quando seres humanos dignos de direito, de validação intelectual, ainda tem que ser responsabilizadas sobre o próprio futuro a respeito da própria comunidade, sendo que elas já estão sendo vítimas sob as mãos de outras pessoas que estão numa condição de favorecimento. Parece que há um claro desnível de responsabilidade moral aí. Por exemplo, digamos que um pai de uma moça que foi estuprada vai ter que escolher entre tomar uma atitude que seja normativamente pacífica e uma atitude contraproducente. Não é como se fosse um dilema psicologicamente fácil de ser resolvido. Claramente, existe um custo, um esforço muito grande em tomar um determinado posicionamento, uma postura em relação a isso. Então, não é um tipo de dilema que é facilmente resolvível, solucionável. Resolvível? Existe essa palavra? Assim, não é novidade para ninguém que as instituições brasileiras já não são bem suspeitas. Isso acontece com a população civil geral. Imagine o quão suspeita ela soa. Ela indica ser para as minorias, porque elas já tendem a lidar com desfavorecimento, com negligência estatal, tanto com aplicação de leis de penas desproporcionais e também de julgamentos, processos muito demorados. É como, por exemplo, esperar a demarcação das terras indígenas. A situação indígena hoje é um genocídio desde 500 anos atrás. Então, não é de nos impressionar sobre o quão difícil, o quão psicologicamente complicado é para as minorias tomarem determinadas atitudes, fazerem escolhas morais, considerando que elas não têm uma proteção estatal e institucional adequada. Então, ainda que não exista nenhum mutim ou algum grupo conscientemente conspiracionista que detesta minorias e pretende desenvolver estratégias terríveis para mantê-los numa condição de injustiça e de desfavorecimento, esse, sim, é um meio eficiente de manutenção de exclusão e de silenciamento e de obediência. Porque se essas pessoas não estão adequadas aos parâmetros daqueles que detêm o poder, elas não podem reclamar. simples assim. Então, elas até podem reclamar, mas do jeito que a gente quer, no momento que a gente quer, usando dos parâmetros, usando dos termos, dos materiais, das informações que a gente quer, que a gente espera. Então, ou seja, ainda assim, quem está determinando o teor, o conteúdo e as demandas são aquelas pessoas que estão, de fato, no poder. Os estoicos, eles entendiam que a raiva era um sentimento, um modo de vir no mundo, destrutivo, desestabilizador e que a violência só poderia ser exercida sob as mãos do Estado. Entretanto, não é novidade para ninguém que, na verdade, era uma discussão, era um debate, não sobre oprimidos, mas sobre aqueles que já detinham a autonomia e o monopólio da raiva. A partir do momento que a gente proíbe a manifestação, a gente condena a raiva em larga escala, em qualquer circunstância, nós estamos marginalizando e negligenciando aqueles que nunca tiveram autorização para sentir raiva, que são os escravos, as mulheres e outras minorias que nunca tiveram o acesso ao poder do Estado tanto quanto o poder da espada. A raiva é presumida como uma inimiga da razão, ameaçando corrompê-la e degradá-la. Na medida em que mantemos a aspiração liberal por uma política racional, parece que a pessoa enraivecida precisa ser inadequada para a comunidade política. Não surpreende, portanto, que defensores da raiva tendam a desconfiar do encantamento liberal com a ideia de uma política racional. Se uma política racional não tem espaço para a raiva, então não tem espaço para uma das poucas armas disponíveis aos oprimidos. Assim, a invocação da racionalidade tal qual a civilidade se torna uma invocação do status quo. Na medida em que uma política racional não tem espaço para a raiva, sou tentada a pensar. Tanto pior para a política racional. Mas devemos interrogar a premissa. Se a raiva é racionalmente avaliável, é algo que fazemos por boas ou más razões? Então ela ao menos tem a prima fat no lugar de política racional. Tá, mas o que eu quis dizer afinal com esse mimimi todo? Bem, que características inalienáveis ou difíceis de serem superadas são fatores para tratamento discriminatório? Isso consequencia situações insalubres e de vulnerabilidade. Quem sofre por isso pode não entender muito bem as razões do seu sofrimento, mas quem percebe se enfurece. Os típicos detratores da raiva geralmente são indivíduos que gozam de um alto status de favorecimento social. Isso limita a sua compreensão de mundo e as razões das reações enérgicas porque suas emoções não foram levadas ao limite. E ser exposto a situações recorrentes de injustiça colocam os alvos em conflitos moralmente complexos de serem solucionados. Isso evidencia que vivemos em arranjos socialmente injustos em que as vítimas são moralmente sobrecarregadas. É aquilo que a gente chamou de justiça parasitária em que a vítima não pode reagir pois a sua situação piora e se não reage nada muda. As vítimas é que devem se adequar se não serão ouvidas o que causa marginalização de pautas contra os que não são considerados civilizados o suficiente. Se a raiva em toda circunstância é reprovada como modo de expressão grande parte do poder das vítimas será neutralizado. A tristeza a raiva tanto quanto outros sentimentos são modos de expressar o sofrimento e se não há espaço para isso pouco sobra de agência para as vítimas. Então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal Espectro Cinza que tenha tido um conteúdo relevante passado de uma maneira clara, acessível didática acima de qualquer coisa eu vou deixar disponível também todos os links as fontes que eu usei para desenvolver esse vídeo para que vocês possam verificar se eu estou inventando distorcendo coisas e também para que vocês possam aprofundar o conhecimento sobre esse assunto logo mais eu vou fazer uma outra postagem sobre mais um posicionamento favorável à raiva e depois um posicionamento divergente para que a gente consiga construir um posicionamento mais sofisticado e acima de tudo mais completo então é isso aí se inscrevam curtam compartilhem e até mais e aí e aí